O Parque da Cascata, em Sete Lagos, localizado na Serra de Santa Helena, está com obras de revitalização. O projeto contempla todos os espaços e vai criar novas áreas de lazer e esporte. As obras foram iniciadas há aproximadamente 45 dias pela Codesel, que também é responsável pela capina e limpeza do espaço. O local é uma área com uma vegetação rica de 195 hectares. A reforma privilegia a contemplação da natureza e a prática de esportes ao ar livre. As estruturas dos imóveis também estão sendo pensadas para receber bem os visitantes. O projeto prevê lojas de souvenir, lanchonete, sorveterias e banheiros para atender famílias e os esportistas. De acordo com a direção da Codesel, a expectativa é que a primeira etapa da reforma seja entregue até o fim de junho. Em paralelo, o edital de licitação está sendo elaborado para que a iniciativa privada assuma a direção do parque. A ideia é que o espaço também possa receber eventos diversos, conciliando lazer, turismo, esporte e conservação.